Cintura, cadeira Cintura, cadeira Cintura, cadeira Cintura, cadeira Que rico Que bonito Sabor Vamos Ricardo Vamos Ricardo Vamos Ricardo Sabor Písalo 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 Vamos Marquini Písalo 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 E como baila a mamita Nelva? Sabor! Izquierda à direita, izquierda à direita, izquierda à direita Prao e me dai Sabor, cántale, 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 cántale Se entre a delí Éso... Vamos bailar con Césbame Vamos a hacer Césbame E aí, 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 que bonito, hein? Aí, aí, aí! Baila louco, está louco, baila louco, está louco, baila louco, está louco! E como baila de creída! Ese! Levanta, polvo, levanta, polvo! Zapateadito, qué rico! Zapateadito, qué rico! E aí, aí! Si me gusta a mí! E aí, que se lo va a ir, maestro! E aí, que bailando, 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 gozando! Me gusta a mí! Música 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 Mire como baila iru má're's! Música Mire como יה's iru má're's! E aí, aí, aí! Se, 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 sepateadito, qué rico! Ay, ai, ai! Música Música Mira como vai lá! Senhora Hada! Hermana por supuesto onde está? Intravidando a senhora Hada! E é só! Música E já tá gostando, senhora Hada! Sabor! Música E aí, aí, aí Isso! Vamos lá, báilalô, casalô, báilalô, casalô Com ganas Viva por suposto É tudo o relativo do seu cumpratero Jejeje 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 Éso A CIDADE NO BRASIL Aí está a mamã beinando com seus filhos. E onde estão as primas aí? Há alguém mais que vai entrar bailando com seus filhos. Cândalo, 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 cândalo. Aí está a mamãe. As amigas, por suposto. Aí, 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 que bonito, que bonito.